Oi, meninas! Oi, meninos! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como se faz este laço. Já tenho o passo a passo de um dele, bem parecido. Na verdade, é o mesmo laço. Esse aqui, eu fiz uma modificação nele. Esse aqui é o que já tem no canal, laço poli. E esse aqui é o laço poli 2, que eu vou estar ensinando para vocês agora. Então, vamos lá para o passo a passo? Então, vamos lá. Aqui a gente vai precisar de um pedaço de fita de gorgorão número 9 com 65 centímetros, 4 pedaços de fita com 13 centímetros e meio, todas número 9, meninas, e 4 pedaços de fita com 13 centímetros de outra cor. Isso se vocês quiserem fazer com duas cores. Aqui eu estou usando essa... Esqueci o nome desse trem aqui, gente. Gorgorão... Ah, esqueci o nome. Depois, ó, que eu lembrei, eu falo. Então, aí se vocês quiserem só numa cor, pode estar usando uma fita só. Ou pode colocar dupla assim, coloca 8 pedacinhos com 13 centímetros e meio, ou pode colocar só 4 mesmo, já que é uma cor só. E aqui, ó, para fazer essa parte aqui, a gente vai colocar dois pedacinhos de 10 centímetros e meio. Então, vamos lá para o passo a passo. Primeiro, a gente vai fazer essa parte aqui, ó, que é o laço base, tá vendo? No vídeo desse outro aqui, ó, desse, eu fiz essa parte aqui no gabarito. Nesse vídeo agora, eu vou estar fazendo ele na mão, pra vocês verem como se faz. Quem ainda não viu o outro vídeo, pode estar procurando aí no canal que tem o passo a passo dele, o laço pole. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, a gente vai pegar a fita de 65 centímetros, a gente vai enrolar ela na mão, ó. Ó, vamos deixar sobrando um pedacinho. Vamos dando uma enroladinha. Aqui a gente vai sobrepor em torno de um centímetro e meio, ó, sobrepôs, volta, sobrepõe também, ó, mesma medida, ó. Pronto, cheguei aqui. Agora, eu vou só aumentar aqui, ó. Agora, é só vocês irem puxando pra chegar no tamanho certo. Quem tá sobrando um centímetro de ponta de cada lado. Ó, aqui já tem uns, deve ter aproximadamente quase um centímetro e meio, aqui já tem. Vai mexendo que vocês vão conseguir, ó, deixar as pontas do mesmo tamanho. Ó. Vocês podem dar uma meia dobradinha aqui pra vocês verem o tamanho. Tá igual? Pega e vamos fazer uma linhava aqui no meio. Ó. Nessa parte de baixo, não tem a quantidade de pontos que você pode dar, não. Tanto faz a quantidade. Vê se tá, se o seu franzido tá no lugar certo, alinhava. Ó, meu não tá, vou tirar. Ficou torto. Puxa. Pra franzinho. Ó. Vai ajeitando. Ó. Ó. Dá a voltinha de linha aqui no meio. Ó. Aqui atrás a gente pega e faz o arremate. Quem não der conta de fazer na mão, pode tá fazendo no gabarito. É o mesmo esqueminha de enrolar na mão, só vai tá enrolando o gabarito e vai usar o gabarito de 12 centímetros de largura. No vídeo do laço pole tá lá o passo a passo, que é a mesma coisa. Esse aqui, a gente só vai fazer uma pequena modificação nesse laço. Então, ó. Pronto. Agora a gente vai reservar esse laço. Vamos deixar ele pra cá. E vamos pro nosso outro, ó. Aqui a gente vai colocar a fita dupla, ó. Coloca uma. Ó, em cima da outra, certinho. Dá uma seladinha aqui no meio. Ajeita certinho, outra seladinha. Assim a gente faz em todas. Quem já estiver gostando do vídeo, já se inscreva no canal, dê um like aí no vídeo. Assone o sininho pra tá recebendo notificações dos vídeos novos. Me segue lá no Instagram também, tá? Vai ter sorteio lá de fitas da... Um kit de fita da Progresso, do algurão para laço. Pronto. Aqui a gente já arrumou as fitinhas, ó, todas juntas. Vamos pegar a de 10 centímetros e meio e vamos, ó. Deixa ela reta. Dobra pra baixo, ó. Virou pra baixo. Faz um Lzinho, quase um Lzinho, ó. Tá vendo? Virando pra direita. Sempre virar pra direita. Ó. E dobra pro seu lado, ó. Trazendo pra cima, dobrando. Pronto. Verifica as pontas que estão certinho. Pronto. Fez a casinha, vamos pegar um alfinete e segurar ela aqui. Agora a gente vai pegar. Ó. Posiciona as fitas. O lado que vocês deixarem aqui pra cima é o lado que vai aparecer aqui, ó. Tá vendo essa parte onde tá rosinha? É o que vai aparecer. Então, vocês vão escolher. Ou vocês querem uma cor ou querem a outra. Então, eu vou colocar o rosa pra cima. Tá vendo? Ó. Rosa pra cima, rosa pra cima. Posiciona certinho, pontinha com pontinha. Venho com a casinha, posiciono aqui certinho. Vou colocar aqui, ó. Prender, passar o alfinete prendendo todas nessa posição. Feito isso aqui. Vou pegar essa uma das fitas, ó. Vou dobrar pra virar pra baixo. Dobrei. Fiz um Lzinho. Verifica se aqui, ó. Tem a mesma distância do que aqui. Tem que ter mais ou menos a mesma distância. Ó. Pronto. Vou posicionar meu dedo aqui, ó. E vou virar, ó. Virei. Tá vendo? Ficou tipo uma casinha. Vou pegar essa ponta rosinha e vou passar aqui por cima. Pra cima. Da casinha aqui, da primeira casinha. Aí, aqui, a gente vai medir dois centímetros. Porque a fita tem quatro centímetros, né? De lado do lado. Opa. Caiu meu bolinho aqui de mexer com o biscoito. É... Aqui, ó. A gente vai medir dois centímetros. Ó. Ó. Sem querer o alfinete tá no meio certinho. Ó. Coloca no meio certinho. Vou pegar outro alfinete. Vou segurar aqui com todas as fitinhas, ó. Pronto. Vou pegar essa ponta. Vou dobrar pra direita. Virando pra baixo. Da mesma forma que a gente fez com a outra, ó. Posiciono meu dedo aqui e viro pra baixo. Virei pra baixo. Vou pegar e trazer pra frente, ó. Pronto. Abracei aqui, ó. Vai ficar abraçadinha a casinha ali, ó. No meio do abraço. Vou tirar esse ao frente do meio. Vou passar ele prendendo todas aqui. Pronto. Ficando assim. Então, vamos lá pra próxima parte. Ó. Primeiro a gente vai pegar de dez e meio. Vira, ó. Reta. Vira pra direita. Vocês têm que olhar. Se essa daqui, primeiro que vocês fez, foi virada pra direita, a segunda tem que tá virada pra direita também. Ó. Virou pra direita. Dobra pra cima, ó. Ajeita as pontinhas. Ó. Casinha pronta. Vamos passar um alfinete. Um alfinete mais comprido. Passa um alfinete. Vamos pegar a fita. O lado que eu quero que aparece mais na cor, eu vou deixar pra cima. Nesse caso, eu quero o rosa, ó. O rosa vai ficar pra cima. Rosa pra cima. Rosa pra cima. Posiciona certinho. Ó. Olha bem essa certinha. Vamos posicionar aqui a casinha em cima, certinha. Ó. Prende todas. Deixa eu ver se tá no meio também. Ó. Ó. Pego... Pego a primeira fita. Viro pra esquerda. Ó. Posiciono o dedo aqui daquele jeito, ó. E dobro pra baixo. Ó. Trago pra baixo, fazendo a casinha. Só que eu vou pegar a ponta rosa aqui e vou trazer pra cá, ó. Bem no meio onde tá o alfinete, ó. Abraçando a primeira casinha. Vou pegar um outro alfinete. Ajeita direitinho pra ficar bem retinha. Pego um outro alfinete. Prende aqui as fitas. Deixa eu ver esses alfinetes que não entram. Ó. Prende todas as fitas. Pega a outra fitinha aqui, ó. Vira pra direita. Ó. Posiciona o dedo. Torce virando pra baixo. Ó. Agora traz a ponta aqui pra cima. Sempre pegando, ó. De cá dois centímetros. De cá dois centímetros. Que vai sobrepor, ó. Sobrepor certinho os dois centímetros. Passa o alfinete. Pronto. Ficando assim. Agora a gente vai pegar a linha e a agulha. Minha linha deu um nó aqui, parece. Deu um nó. Foi só um... Bem enroladinho. Corta aqui. Minha linha ficou grande. Ó. Agora a gente vai alinhavar. Vou posicionar assim. Esse biquinho virar pra mim. Começar do lado direito. Ó. Vocês vão olhar só essa primeira fita aqui, tá vendo? Nove centímetros. Vamos fazer quatro pontos nela. Verifica se tá pegando as fitas tudo aqui. Tá bem certinho. E aqui em cima. Pronto. Quatro pontos. Tiro o alfinete. Entro aqui, ó. Mais quatro pontos aqui. Puxa pra franzir. Puxou aqui. Vamos fazer um pequeno arrematezinho. Deixa bem apertadinho. Pronto. Vou cortar a linha. Pronto. Agora a gente vai fazer isso com a outra parte. Posiciona também do mesmo jeito, ó. Sempre fazendo pontos do mesmo tamanho. O mais... O máximo que você conseguir do mesmo tamanho. Ou parecido. Pra que cada ondinha sai do mesmo jeito. Ó. As ondinhas aqui tem que sair bem parecidas. Ó. Como se tivesse sido todo franzido junto. Alinhavado junto. Opa. Espetando o dedo. Ó. Ó. Agora a gente faz o arremate bem feitinho. Quem já estiver gostando do vídeo, se inscreva no canal. Dê um like no vídeo. Ó, meninas. Aqui eu vou voltar com a agulha. Só pra ficar bem presinho aqui, ó. Bem firmezinho o nosso laço. É um pouquinho difícil? É sim. Não vou negar pra vocês. É bem complicado de voltar a agulha. Ainda mais quando é... Tem várias fitas de gorgorão. Vamos usar com a ajuda assim aqui. Um pouquinho de força. Dá pra passar. Se tiver um alicate também ajuda bastante, viu, alicate. Agora aqui a gente vai passar aqui. Ó. Vou voltar aqui nessa primeira aqui, ó. Entra com a agulha aqui. Posiciona junto. Ó, que ficou lindo também, né, meninas. Vou juntar aqui, ó. Um pontinho do lado. Um pontinho do outro. 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 Ó, corta a linha. Pronto. Aqui a gente já tem a nossa parte de cima do laço. Olha que lindo que ficou. Vamos pegar o nosso laço base. Passa a cola aqui. Posiciona. Um pontinho aqui. Aqui. Ajeitou aqui. Agora a gente vai reservar. Vou fazer aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Vou cortar. No meio a fita número 9. Porque eu não tenho dessa número 5. Ó. Selei. Pronto. Vou dobrar no meio. Vou selar aqui. E vou selar aqui. Pronto. Vou usar esta bailarina. Vou colocar ela bem aqui no meio. Do lado que eu quero que fique pra cima. Vou posicionar ela aqui no meio. Aqui eu tenho a linha invisível. Não sei se tá bom pra vocês verem. Bem fininha. Tá vendo? Vocês podem estar usando a linha de nylon também. Zero. 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 Zero dez. Zero quinze. Zero vinte. Também pode. Eu gosto da zero quinze. Pra fazer isso daqui. Mas a minha acabou. E eu tô tendo que usar essa invisível. Eu não gosto dela, não. Ela é... Ela... Embaraça muito. Passar aqui dentro. Agora eu só dar vários pontinhos aqui na cinturinha. Como essa linha é bem fininha, não vai dar nem pra notar que ela foi costurada aqui. Dá vários pontinhos. Tá vendo? Enrolando. Pode dar várias voltinhas aqui. Bem na cinturinha. Deu vários pontinhos. Agora a gente vem aqui atrás e faz um arremate. Pronto. Corta a linha. Eu gosto de cortar um pouquinho maior e dar uma seladinha assim. Sem chegar lá onde tá o nozinho do nosso acabamento. O arremate. É pra não queimar lá. Pronto, ó. Agora a gente vai pegar um bico de pato. Eu vou tá usando nesse laço. Eu vou usar o de sete centímetros e meio. Passa a cola aqui no meio. Posiciona a fita. Assim que tiver bem coladinha, você vem, passa a cola aqui, ó. Um pouquinho na fita. Bico de pato aí na pontinha da fita. Segura o laço. Abre aqui. Dessa a fitinha já colando. Abre o laço aqui. Vou passar aqui, ó. Fiozinho de cola bem... Bem fininho. E vou trazer a fita onde tá... Ó. Trouxa a fita. Aqui embaixo passo cola também no acabamento. Cada passozinho que eu andar com a fita, eu vou tá passando cola. Ó. Deixa eu só. Vou passar cola aqui, ó. Na fitinha. Passa cola aqui na pontinha. Abre e morda dentro do bico de pato. Ó. Agora aqui nas pontas, a gente vai fazer assim, ó. Vocês vão ver mais ou menos o tanto que vocês querem arredondar. Eu vou começar em torno de dois centímetros e meio. Mais ou menos. Ó. E vai arredondando até aí lá na pontinha, ó. Que vocês pegam, ó. Posiciona aqui, ó. Que aí vocês sabem onde vocês têm que começar a cortar. Pra começar a arredondar. Fica igual. Agora é só ir mais pontinha. Pronto. Pronto. E... Está finalizado, meninas, o nosso laço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Dê um like aí no vídeo. Ó. Comentem o que vocês acharam do vídeo. Se gostou do laço. Ó. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Beijos. Fui. Tchau.